No canal TrueCraftCraft de hoje, eu vou trazer pra vocês a história do Herobrine, não, não é assim, a original, é uma que eu inventei, bom, eu vou inventar uma série de histórias, né, então, eu tô aqui na cama, né, aí tá meu espinho, canguru também eu tenho, ele faz barulho aqui, ó, peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O verão, mas ainda, isso aqui, isso aqui é uma morda, sabeu? Primeiro, o, quer dizer, o Not, que é o criador do Herobrine, ele criou o Steven, mas quando ele criou o Steven, ele, ele tinha um irmão chamado Herobrine, Ele falou, Not, se eu me matar, você, quer dizer, ele vai invadir o jogo dele, se ele se matar, o Not mata ele, bom, mas ele não se matou, ele foi em uma caverna, Eu não sei porque ele foi, mas ele foi em uma caverna, e caiu numa lagoa de coisa, que é coisa, deixa eu ver, é lagoa de coisa, é lagoa de caverna, aí a lagoa era funda, e ele morreu. Ó galera, é, no, no vídeo de, o, o vídeo de, que eu não sei bater cards, é sério, eu não sei bater cards, é, vocês tem que ler a descrição pra ele ter entortado, tá, é, aqui embaixo, Na descrição aqui, tá, vamos continuar onde é que nós estamos, é, ele saiu na lagoa, mas ele entrou no jogo, mas ele mentiu pro Not, Eu não ia invadir o jogo dele, na hora, quando ele chegou no jogo dele, ele ficou normal, Bom, ele chegou na, na, na primeira versão, ele, 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 ele não gostou da primeira versão e mudou de versão, Chegou na versão, chegou na versão original, original de PC, tá, não é, original de coisa, de PC e de Xbox também, Na hora, quando ele chegou, ele ficou normal, normal, ele, ele ficou lá pegando diamante, redstone e tudo, Mas, veio os itens, os bichos, corpo, aranha, esqueleto, é, coisa, é, tipo, o que que tem mais, é, sei lá, o que tem mais, Aranha da caverna, é, Enderman, é, veio esses bichos, perigosos aí da caverna, mas mataram eles, aí ele, 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 ele ficou assim, Possuído do nada, ele ficou possuído, assim, virado assim, pro lado, ficou assim, ó, assim, agachado, aí, 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 quando ele virou pros itens, Ele ficou com o olho branco, aí, todos os itens, ficou olhando pra ele, mas, aí, ele, 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 ele encontrou o Steven, Mas, ele não encontrou o Steven, pra ser, legal, primeiro, ele encontrou, a, Alexei, Alexei, é, um, coisa, a esposa do Steven, Quer dizer, a namorada, sei lá, mamão, que sabe, peraí, desculpa aí, galera, tô com lábio, né, onde é que nós estamos, ele conheceu o Alexei, Aí, Alexei foi lá, pegou a espada de ferro, encantada, é, ela foi lá, lutou com ele, o Herobrine foi lá, é, 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 ele que conseguiu ganhar dela, Mas, ela não morreu, ela se desmalhou, depois, acordou, e, coisa, aí, aconteceu, eu fui lá, na casa do Steven, Foi lá, o Steven foi lá, ele pegou a de ferro, quer dizer, a de ferro, não, a de, a de diamante, a de ouro, encantada, Tá, até o 3, porque eu não sei o que que é, depois, eles ficam lá, lutando, até que o Steven lutou tanto, que virou, O Legendário, do Minecraft, e também o Notch, e depois foi lá, eles conseguiram ganhar do Herobrine, Aí, o Herobrine mudou de versão, foi para a do PC e do Xbox, mas de outra versão, e do celular, As versões, 1.5.2, para, é, PC, a de Xbox, para a Gwation, né, a de, é, coisa de celular, 0.14.0, Então, eles foram lá, Steven e Alexi, eles foram lá, eles, o Steven com, é, foi lá, ele, ele convidou ela a tomar um chazinho, foi lá, até que eles namoraram, e, fim, então, galera, Acho que é isso, se vocês gostaram, deixam, gostei, então fui, tchau, 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 tchau.